E aí meu camarada, você que gosta de assistir aquele filme legendado, eu tô ligado, é bem melhor né Aqui as nossas rimas também é bem melhor quando elas estão legendadas Nós estamos aí num processo de um trampo pra poder trazer todas elas legendadas bonitinhas pra você Mas é o seguinte véi, a gente sabe que essa hora é do salve e a gente não tá mandando você embora Você é sempre bem-vindo, por isso que o primeiro salve que eu vou mandar direto aqui é pro Arlindo Muito obrigado meu amigo, você merece a terra e também o céu Vou falar logo pra você que depois disso o salve é do Gabriel Vocês podem rir, riam até hoje ou até amanhã O importante é que depois o Gabriel sabe o que a gente vai mandar é pro Rian Muito obrigado aí quebrada, tamo junto na jornada Isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaborado, satisfação e até a próxima, é nóis Realmente você é uma estrela que brilha, mas o tubarão hoje é a luz do fim do túnel E não adianta a ser uma anta, mas sabe meu parceiro na batida Quando eu nasci minha mãe falou que ela foi a melhor luz que ela já teve na vida Pera aí, aí meu mano, é simplesmente aqui na favela A sua mãe te deu a luz e até hoje você não pagou uma conta de luz pra ela Assim ó, ele falou que é a luz no fim do túnel, você é a luz da salvação Já eu sou a diferença, pois eu sou a luz que vê o trem na contramão Antigamente eu não tinha dinheiro nem pra minha passagem Você fala que eu não pago uma conta, deve tá de sacanagem Eu batalho o dia inteiro, tenho mais de 700 troféus Não pago conta, eu pago a casa, pago alimentação e ainda aluguel Eu também pago aluguel da mamãezinha, até porque na minha casa eu não tive pai Você paga o aluguel, você paga a conta de luz e na batalha tu paga um pau do carai Você tá entendendo? Paga pau, você tá entendendo? Tô te matando e tô vendo Ele é tipo uma farmácia, paga muito pau, pague menos Toda vida tem um motivo Eu não tenho pai, não tenho mãe, eu não tenho vó Eu sou o único familiar vivo Já vem daquela lua que brilha no céu Hoje ela vai pedir tua cabeça de troféu E pra frente, fica Eu fui lá no topo, lá onde foi Toda vida não é mato, eu vou bater em todo mundo É, tô ligado como é que é esse cara aí Esse mano aí é um fiasco, é bem do Vasco Não consegue jogar numa na mão, não espera acabar pra tampar com o mais fraco Quando o cara já te vê abatido, meu mano, mas só que tu vai virar freguês Pode vir você, pode vir, até o Samuel, pode vir o Duvale, pode vir, é um de cada vez Mano, o Samuel e o Duvale é outra cesta com você O meu assunto com você é na batalha Até porque, meu mano, isso aqui é uma batalha de rima Eu não solto fumar na sua cara Nem é que você entende o que eu te falo Por isso agora, mano, você tá mandando mal Enquanto manda dito no quadro que os seus amigos O cara menor de idade já tava no Universal É, o cara já tava até no Universal Mas você sabe que você é um... Os amigos que você tá falando lá da Rocinha Vai ter o primeiro som com três milhão Mas você não tá ligado na correria não Porque a sua vida é uma total fraude Você não sabe o Underground da RJ Pra você é o JP que é o Mano Underground Eu respeito muito que você colocou o cara no som Fazer é muito bom Porque você é correria Agora é de verdade Eu sei que você é um cara que, igual o JP Também é um cria Geral aqui é o Mano Underground Por isso agora, sabe quem diria? Enquanto fazia isso, Samuel deu o carro com o pai dele Não é só você que tem correria É, eu tô ligado que eu sei correria Mas a diferença, eu vou te falar Eu também dei uma casa pra minha coroa Só que eu não precisei ir lá pro Instagram Pra nego curtir e visualizar Porque você não tem que confiar no bagulho Não é sete saia de filó É sete saia Maria Padilha De maldada com o eixo do meu lado Pera aí, que essa sua saia aí é de tijolo Pera a sua casa de tijolo Tá passando é mal Que Antônio é o lobo mau Junto com a Kate Perry I came like a Ranking Ball Cê tá entendendo? I came like a Ranking Ball Ranking Ball, aquela casa que destrói tudo que cê tem Cê não tá entendendo o que tá passando mal? Não, eu só entendi, mano Eu entendi sua função Ranking Ball é bola de destruição A diferença, mano, é que não é a que te perde É Barsar Cê errou na sua impronização Eu tanga a que te perde jamais Oh Liga Oh... Oh 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 Ah Então eu vou te dar uma dica, mano Ouve o rei da construção Você não entendeu, meu mano? Vou te explicar Você não tem que fazer uma referência que ninguém entende Você tem que próprio articular Sim, eu só não sabia quem era A artista, mancho Eu boto na agulha Aí elemento Que eu lembrei a Katy Perry Nem o nome dela Meu nome é Julia Você tá entendendo o que é isso? Só que lembra dessa Menosinha é promessa Elemento Esqueceu uma rima acontece Então essa parada nem me estressa Mas você não esqueceu uma rima Você enganou o povo Achando que era f*** de novo Por isso agora Eu te falo que eu tiro da roda Você vai ver que você engana o bobo Na casca do ovo Esse ovo é o que quebra na sua cabeça Você não entendeu Por isso que agora não entende Na verdade eu tritansfamo no ovo Te quebrei na frigideira E te fritei na minha frente Você quer que eu não me fritar? Só que pra mim você vai ser clã Você não me coloca na frigideira Que isso não é brincadeira Meu mano, hoje não vai ter panela Ele tá pensando que eu sou um cara Que não tem tipo o desenvolvimento O conhecimento Aí meu mano Eu fui fritar o ovo Imagina se eu cozinho com o pinto dentro Ei, então prepara Já pega o hachi Porque aqui na batalha Eu vou matar o Yonghi O hambúrguer é de carne O hambúrguer é de sushi Você vai tomar um cascudo Esse hambúrguer é de siri Você não rima e você não tá atrás Sei que a fórmula secreta Eu quero a mágica da paz Porque eu vivo por vaias e por amores Sinto um balde de lixo E vou para o jardim das flores Mas eu não sou um prank então Faço meu freestyle Mas que eu já impacto Tanto faz tão farsa Você agora dá o legado Você tá mais para o upspon Já te dou uma parte de tira e sem essa escuragem Só que eu vou fazer nesse cara Ele é cabuloso Eu sou o hambúrguer Já você é o Lula Molusco Pois me passa de um invejoso Sabe por que você também é um Patrick E eu mando no free Se o seu apolo estiver louco de perto Ele vai achar que ganhou do Yonghi Você tá chegando Sua fuga e bate verdade E sabe Vire cascudo Isso não é novidade Eu faço rap Pra tirar os menores do crime Porque eu nunca me perdi Nessa fenda do biquíni O que você já me fala nasce Só porque eu vou montar no party Após ponte Esse cara aqui é um parasita Porque o lanche seu vai ser Frustração com batata frita Porque pelo que eu entendi Isso daqui é freestyle Eu abalo sua estrutura Você não é mesmo interessante Você pode ser até relevante Você é um anjo caído Eu tornei agora o seu inferno de cante Sua casa já cai Porque todos os emissos Que entram no inferno de cante Nunca mais saem Eu sou o cante Você era um anjo caído Toma meu braço Pra que você se levante Mas você cai Você é inferno de cante Ou é inferno de Dante Hoje esse devil may cry Mas por isso aqui não faz sentido Eu tomo freestyle E eu sou diferente Entro que o inferno Basta você E ainda roubo seu tridente Não enlouqueça Foi roubo meu tridente Do nada eu parei com ele na sua cabeça Ei Sabe muito bem meu mano Que eu já vou falar Não roubo meu tridente Trident é o nome do patrocínio da Linear Eu trago um bom hábito Quando eu faço rima Porque eu faço isso De uma forma boa Porque eu tenho disciplina Porque você não faz freestyle Eu domino todos que o universo Você traz o tridente Você fica com bomba Ficou to com o bom verso E com fracasso eu converso Você tá vendo meu mano Você não tá pensando Você tá disperso O cante quando faz a rima Ele tem mau hálito Eu tô matando Outro MC fracassado Eu tenho mau hábito Mas você sabe né mano Que eu chego rimando Agora na manha Eu nunca apaio Falou que eu não vou dar você por cento Só com 10% eu já te ganho E por que eu vou fazer isso Você sabe mano Que eu não tô ao vício Representa o hip hop Você sabe mano Que isso é compromisso Mas eu já chego Rimo pra nego Você sabe que essa é a trajetória Você fala que eu não rimo mais Mas respeita caralho Porque eu fiz história Isso vai ter tudo pra você também Por isso que eu vou além Sabe né mano Que agora minha rima é explosão Vou no pique Big Bang É o atual campeão Só que hoje você fica no caso E como se sente O atual campeão Chegando e tomando um couro Na primeira fase Segura o B.O. S.B.M.O. Não era nada Nas ruas da zona leste Onde eu cresci Você não foi inovador Minhas inspiração São meu pai Kawan e Salvador Mário sem pinote Falou do salvador Manda um salve pro coiote Mas eu não nasci No seu estado Ou animal Criança Fiz história No distrito federal E eu na velha Onde é quebrado De favela Onde você olha E você vê vários na tela Você sabe que cê rima Mas você só ramela Um salve pro coiote Que hoje eu matei Essa cadela A Jota Eu puxo sua rédea Cê tá fudido Cê tá correndo Mais do que um paparão Eu tô na sua frente De você claro Eu não tô correndo Eu tô bebendo Eu tô fumando Gargalhando Eu não tô aqui tremendo Você é um bosta Tá todo mundo vendo Sua história foi escrita Na frente Tá derretendo Mas eu sou consciente Tu não é eficiente Vira o XL8 E sai correndo Da minha frente Rala sua boca Cê vai virar pesunto Isso era bem 10 Mas eu vou mudar o assunto Porque cê não tem rima Cê brinca de penteca Quem nasceu bem 10 Não vai ser ponteira negra Vai deixar? Ué É ponteira negra Tudo bem Só que na batida Eu vou te ter certeza Manu que comigo é versiprosa Até porque Eu vou te ter certeza Manu que quando eu tô rimando A vibe é mais gostosa Você é ponteira negra Mas a sua rima é vergonhosa Ponteira negra É minha frente Ponteira cor de rosa Eee Yeah Deixa eu ver 3, 2, 1 É Cê só fala de bem 10 Só que eu já te bati Vocês querem virar um monstro Quando vão virar MC Vocês precisam de um relógio Então toma esse aqui Aos 13 anos eu fazia rap Eu sou um monstro desde que eu nasci Yeah Aham Aham Com 13 anos fazia rap Tu não faz mais que é tão obrigação 14 de idade Peguei minha mochila E fui trampar rimando no vagão Falou de Pantera Não se define Pantera negra Pantera branca Tá rimando no teu time Cala sua boca Que eu dou início ao fim Black Pantera Eu nunca vi melhores MCs mirim Tem lino e liuvi Pois minha rima é verdadeira O que eu fiz com a minha idade Cê não fez sua vida inteira Vai deixar Vai deixar Vai deixar Ah 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 Quando que eu vou virar MC Tudo bem que eu faço assim Até porque mano Eu não viro MC Porque eu já nasci assim Pantera negra Você não gera lavanda Aqui do Osainha Osainhas de Wakanda É Pantera negra Isso é um fato Nós somos vingadores Esse é seu ultimato Ele é o Pantera negra Eu sou branco Seja breve Que é marreta Da do Thor Um porradeiro de leve Eita Eita Pouquinho avisa Tá ligado que minha rima é de primeira É um mega ladun Daniel Moçadinho Eu vou matar esse bicho Alimentar a fama ele inteira Ah 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 Parar de graça Meu mano Que mocinamento clima Realmente é um mega Me dente Porque é o que eu tenho de dente E você não tem de rima Ah 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 E aí, minha verdadeira, e você imagina, nunca desde que o Orochi parou de rimar e encerrou a carreira. Ah, eu sou cruel, o Orochi é a cabeça e veja o Samuel. Vamos ver, vamos ver, vamos ver os outros pares, viu você, viu você, viu você. Convencido como Elenice Ninguém. Olha aí, não façam bo... Eu venho e faço show, palpõe, nego, tá com indência do meu povo. Esse é o Pedro Esp math, dois, fravada, e ele foi, quando saiu descobriu que ele quer o Poho. Muito legal, meia hora de aventura, acha que tá em casa, essa aqui é a sua postura. Você vai ficar na sempultura eterna Fala isso em São Gonçalo Que nós temos a forma de perna Mas nem garulhos, caralhos Quero que os senhores nem garulhos E aí, segura a lumba Não quer ser só verdadeiro Manda na cidade de São Gonçalo Chuta o seu corpo no Rio de Janeiro Segura a luta aí, chula Hoje você vai perder pra mim e o meu camarada Porque entre nós dois a dois preto não muda nada O neguinho de bojinha e o negão lá da baixada Agora você vai perder e eu vou ser campeão Sabe por que na minha frente vai virar churrasco Eu tô sem a penta do negão, mas eu te amasso, eu sou o Vasco Ai, cara, eu não te vi não, hein? Eu vou tomar uma prazer, hein? Realmente, a gente se trova no nacional Eu lembro de um cara e tô indo fazer igual Um cara que foi lá e não cometeu fiasco Novo boné do Flamengo vai ser a camisa do Vasco, caralho Se é que você tá entendendo Eu queria falar sim Só que o Neu, que é meu fã, já falou antes de mim Prega do nacional, você não entendeu? A surra na aldeia é uma prega do Colivê INAGINE 3, 2, 1, Ewa! Eita! Quando o fã se aprimora Você tá puto que eu sou mais campeão No estado onde você mora Me busca lá no Quinzeu Tenho esperança Que eu sou o rei de mais Seu sangue para na minha lança Você sabe que essas rimas aí tudo é manjada Tá desesperado e tá dando carteirada Então, você está vendo o que aconteceu Se ele tá me carteirando, o melhor do Brasil sou eu Então me chama, eu vou me dançar pra ter pragar a primeira dama Quando eu falo do que eu ganhei, ele diz carteirada Só porque o Clói promete nunca e não entrega nada Eu prometi o estadual, eu cheguei lá e ganhei E você sempre falou que ia chegar minha vez Você achou que o JP ia, o Clói que fez O típico invejoso, eu sempre acreditei Eu sou vivo, só porque pra você eu dei um incentivo Eu sempre acreditei em você ou seu Mas agora eu não acredito, eu vi que tá com o ego inflado Agora eu não acredito, eu vi que tá com o ego inflado Ele ia até pra me chamar de... Agora eu não acredito, eu sou o melhor de estado Que bom, eu amo ser desacreditado Um, dois, dois, três, dois, um e vai De papel de vitimista, meu Deus, aqui eu sou rei Ele se desacredita e diz que eu desacreditei Amigo, pra mim você é pequeno igual uma fuga Liga pro crente e pede um livro de autoajuda Tem gente que tá tomando, tem gente que não tá tomando Quantas pessoas na sua vida você já não viu Sabe o limite aqui, ó Sabe o nível da parada? Não tem, mano Ultrapassa, sobe Então, tem que tomar um chá de vergonha na cara E se você gostou do vídeo de hoje Muita rima da hora É o seguinte, você pode colar com nós aqui Todo dia, porque tem vídeo todo dia Todo dia tem vídeo aqui A firma não para, assim Tem pessoas que ficam aqui até o final do vídeo Só pra... Mano, aquela... Aquela filosofia, velho Aquela parada que vem de dentro, assim, ó De dentro do peito Todo vídeo tem um ensinamento pra nós E o ensinamento de hoje Nada mais é do que o seguinte É o que já dizia minha avó A mente vazia É uma oficina de rima Você pode, entendeu? Fazer suas rimas aí E não ficar com a mente vazia Pra você não perder tempo na sua vida Porque é isso que você tem que fazer Alguma coisa de tão satisfação total Quem tava falando é TH Obrigado Até o próximo vídeo É no...